O Moço Zequinha Desfizeram seus sonhos em prol Tristônio choraram e os dois se apartaram Morrendo de amor Foi passando o tempo Até que uma noite De lindo doar Meu dor despertando Ouviu solução Seu primo a chamar Correu até a rua E no claro da lua Foi espanto encontrou Seu primo morreu E nos dá-lhe o veneno Que ele tomou De honor como vida Seu corpo sem vida chorando abraçou Bebendo seus gritos No azul do infinito Até a lua chorou Bebendo o veneno Nos dá-lhe escorrendo Beijou pra morrer A morte quiseram Porque não puderam O tempo ausente viver Quando os pais chegavam Correava a lua Brateava a lua Brateava dois corpos no chão Morreram abraçados com os lábios colados na interna união E a luz matutina mandou a nebrina cobrir com seu vé Dois corpos que a sorte com o beijo da morte subiram pro céu E a luz matutina mandou a nebrina cobrir com seu vé